Seja muito bem-vindo para mais um vídeo e meu amigo, na moral, eu pensei muito antes de fazer esse vídeo porque assim, se você não consegue bater o CTR acima de 2%, se você não consegue vender, se assim, os seus criativos, você já fez 300 criativos aí e quase nunca dá bom, você quase nunca tem resultado. Eu vou te entregar aqui o ouro. De fato é o ouro, porque é o que eu utilizo, é o que coloca dinheiro no meu bolso e é o que vai colocar dinheiro no seu bolso também, claro, se você seguir tudo certinho aqui. Só, por favor, não vai falar para mim... Não, entenda uma coisa aqui, pelo amor de Deus, o criativo, ele não tem o objetivo de vender para você, tá? Ele tem o objetivo de atrair a atenção de um público qualificado na qual você vai mandar eles para o seu fundo de venda, seja ali na página de vendas direto, seja no editorial, seja no comercial, enfim. Então, o que vai fazer você atrair o máximo possível de atenção de várias e várias pessoas qualificadas é justamente o criativo. Então, quanto mais pessoas qualificadas, mais vendas você tem, certo? Concorda comigo? Se você concorda, eu já peço para você deixar o seu like nesse vídeo aqui, porque mais uma vez, eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, só que assim, eu não quero ser mais um aí, ai... Mais um youtuber aqui, não sei o que, que ele está aqui só falando coisa que ele não sabe. Só fala merda. E eu vou te mostrar aqui que, de fato, eu utilizo o modelo de cartilha que eu vou mostrar para você e que isso me dá um resultado, beleza? Então, deixe o seu like, que é muita coisa que eu peço. Mas tá bom. Além do like, eu queria que você se inscrevesse nesse canal também, não sei o que vai perder muito, tá? E se você quiser trocar uma ideia diretamente comigo, olha só que foda. Vai ser um prazer enorme conversar com você e o pessoal trocando ideia comigo todos os dias, eu estou respondendo, estou ali dando suporte lá no Instagram, tá? Que você está prestando aqui embaixo, totalmente gratuito, você não vai pagar nada e o pessoal sempre está ali trocando ideia, sempre aprendendo e é muito foda ter esse contato com vocês. Então, vai ser um prazer ter você lá também. Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar para você aqui, ó. Esse daqui é de hoje, tá? Então, olha que da hora. Essa campanha aqui, eu tive um gasto de cento e... Deixa eu só atualizar aqui. De cento e vinte e nove e oitenta e nove centavos. Qual que foi o retorno? Eu vou mostrar o retorno aqui no Voxo. Por quê? Quem não sabe, esse Voxo aqui é uma plataforma na onde eu integro ele com outras plataformas. Eu posso fazer a integração dele na Yamp, na Monetize, na Tito, enfim. Então, eu vou mostrar as vendas que tivemos hoje, vendas aprovadas, tá? Ele só mostra vendas aprovadas aqui dessa campanha. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou colocar aqui, hoje, tá? Mil cento e sessenta e um reais. Ah, mas tem que atualizar a tela. Vou atualizar aqui o meu negócio. Mil cento e sessenta e um. Ah, mas no mês você só fez isso? Mil deus e nove e cinco, tudo isso aqui. Meu querido, hoje é dia primeiro de junho. E, sendo sincero, eu não sei por que está dando essa diferença aqui, tá? Mês, hoje, não sei como passar a mínima ideia. Não me pergunte por que. Eu sei que isso aqui são vendas aprovadas. Claro que aqui tem um imposto também. E aí a gente pega e faz o quê? Retira esse valor aqui, ó, de cento e trinta reais. Traduzindo. Sobra o quê? Sobra mil reais aí. Gastando pouco. Mil reais. E hoje foi o dia que eu tirei pra descansar. Então, assim, caiu venda. Enfim, eu quero que você tenha esse mesmo resultado ou mais, né? Então, se você seguir tudo que eu passo aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir esse resultado, tá? O vídeo é bem rápido, a partir de agora, então, sem enrolação. Depois que já arrumou um pouco. Vamos lá, a primeira coisa que você vai fazer. Deixa eu fechar aqui. Você vai entrar no Canva. Ah, mas eu não sei fazer criativo e não sei o quê. Você vai aprender agora o que eu utilizo pra fazer meus criativos. Você vai vir aqui e vai digitar o quê? Instagram. Você vai nessa primeira opção aqui, ó. Poxes para Instagram. Por quê? Aqui é o formato de 1080x1080, que é o que a gente utiliza. Pode clicar em qualquer um aqui, ó. Só tem que tomar cuidado que tem alguns que é próprio, tá? E, como o meu objetivo não é fazer vocês pagarem nada, eu quero que vocês utilizem o que não tem esse selinho aqui de próprio. William, você faz seus criativos por aí? Não, eu faço pelo Photoshop. Só que aqui, pra quem não tem costume de mexer com o Photoshop, aqui, assim, é uma alternativa excelente. Então, vamos pegar aqui esse rapaz bonito aqui, ó. Eu vou começar excluindo essas coisas que tem aqui. Infelizmente, não tem que aparecer esse rapaz bonito também. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou abrir aqui em elementos. E eu vou carregar... Opa, peraí, cadê? Vamos ver se é que... Aqui, ó. Vou carregar essa grade. Cliquei. Eu vou colocar ele aqui, mais ou menos. Vou clicar de novo. Vou arrastar ele mais ou menos pra cá. Ó, tá bonitinho. E mais uma última vez. Lindo. Como assim? O que você tá arrumando aí? É o seguinte. Aqui, a gente vai trabalhar com três coisinhas básicas. Dor, curiosidade e solução. Tá? Então, anota aí. Dor, curiosidade, solução. Então, você vai colocar em cada um desses blocos aqui, uma imagem que dê a entender uma dor que a pessoa tem, curiosidade, solução. William, mas precisa ficar assim? Esse aqui tem que ser gradão, os outros aí tem que ser pequeno. Não, você pode colocar os dois pequenos aqui, e o gradão aqui. Pode fazer do jeito que você quiser. Você pode intercalar isso. Tanto é, você pode intercalar também no posicionamento aqui. Então, aqui pode ser uma dor, aqui pode ser uma curiosidade, aqui pode ser a solução. Então, ele repetiu a mesma coisa, mas vocês entenderam o que ele quis dizer. Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou mostrar pra você aqui o Total Mind, que é o meu produto, o produto que eu utilizo aí pra fazer as vendas diárias aí, tá? Então, esse criativo aqui vai parecer super bobo, vai parecer um negócio que não vende, mas ele atrai muitas pessoas qualificadas. O CTR dele é muito alto. Então, é isso que eu faço pra conseguir vender, pra mostrar o resultado que vocês veem aí, tá? Então, primeiro, o que é o Total Mind? O Total Mind, ele é um produto, ele é um encapsulado, voltado pra foco, memória, atenção, tá? Energia, principalmente, ele te dá uma disposição. Então, eu vou trabalhar em cima disso. Então, eu vou pesquisar aqui, primeiramente, falta de energia. Então, falta de energia. Vamos lá, imagens. Talvez eu tenha pesquisado um pouquinho errado. Vamos lá, falta de disposição. Vamos lá. Olha só o tanto de imagem que tem aqui. Então, eu vou pegar esse rapaz aqui, ó. Vamos lá. Salvar. Venho aqui nessa opção de upload. Fazer upload. Vou selecionar a minha imagem, um, dois, três. Rapaz, olha aqui, já tem ela aqui, ó. Então, eu vou dar um clique em cima e vou arrastar ela aqui pra dentro. Vou dar dois cliques e vou ajustar ela aqui um pouquinho pro canto, ó. Beleza? Agora, isso daqui seria a dor da pessoa. Vamos colocar uma curiosidade agora? Mesma coisa. Eu venho aqui, vou colocar fruta desconhecida. Cara, isso aqui funciona muito bem. Você já viu alguma dessas frutas aqui? Cara, esse morão, que bonito. Mas, assim, não é que eu vou colocar morão, mano. Vamos ver. Vamos colocar o negócio diferenciado aqui. Vamos colocar, deixa eu ver. Vai, eu vou colocar esse negócio aqui que eu vou passar a mínima ideia do que seja. Vamos lá. Salvar o upload. Cadê que deu? Load. Dá um clique e arrastar ela aqui pra dentro, tá? Você pode sempre dar dois cliques, ó. E ajustar ela aqui, tá? Vamos pra cá. E aqui, na solução, o que eu posso colocar? Eu poderia colocar um pote de TotalMind. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu estou carregando aqui um pote de TotalMind. Deu um clique. E é isso daqui, ó. Posso diminuir um pouco. Então, olha só o interessante. Coloquei a dor, curiosidade, solução. Ah, mas é isso daí, o criativo? É isso daqui. Eu tive essa mesma reação quando eu aprendi a trabalhar dessa forma. E o interessante é que você pode trabalhar em forma de quadrado. Você pode trabalhar, por exemplo, colocar essa imagem preenchida aqui inteiro, né? Depois eu coloco isso daqui no canto, coloco a TotalMind aqui, no caso, a sua solução de outro canto. Então, isso daqui vai pra mim. Vai pra mim. Vai pra mim. Vende demais. Vai vende muito. O CTR é super alto. A questão que eu falo vende muito é que ele atrai muitas pessoas. E quando você atrai muitas pessoas, você manda pra página lá e acaba convertendo. Claro, se é a sua parte, não é boa. Mas esse daqui é um criativo que o CTR fica muito alto e facilita demais você fazer as conversões. Fechou? Então é isso aí. Se vai vocês ter gostado. De fato, é um vídeo que vai fazer toda a diferença pra você na sua operação. Se você não tem resultado, você vai começar a ter resultado, porque, cara, se isso daqui não funcionar, é porque eu tenho certeza absoluta que você tá fazendo alguma coisa errada. E aí, pra te auxiliar, eu estou me colocando aqui à sua disposição pra poder tirar as suas dedos. Então, me chama lá no Instagram aqui, manda o seu criativo, manda a sua dúvida, pode mandar áudio. Falei, olha, eu fiz o criativo aqui e se liga nessas métricas. Me manda lá e pinte suas métricas que eu vou dar uma olhada e vai ser um prazer enorme te ajudar, já que estou fazendo isso com várias outras pessoas. Então é isso aí, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Ah, pera aí, pera aí. Você deixou o like pela... Ó, um like, velho. Pô, até agora você não deixou o like. Deixa um like, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, um likezinho mesmo. Fechou? Então é isso. Deixou, né? Beleza, então. Valeu. Tamo junto.